Eu sou a MC, sem sorriso, desnecessário, profissional, ainda papo reto, qual foi, tá me olhando com essa cara, por quê? Nunca vi o preto de perto, cabelo na régua, trazado, bolso lotado de grana, eu sou a MC, tem uma coisa pra falar, fala logo e para de me medir, antes que o de... Salve, 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 meu presidente, eu sou a MC, pega o seu bagulho, mandando aqui pra tropa, flow super viciante, legendado, só no canal Rimas Copilês, segue. Salve, 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 sal A rima acaba, ele dá mais papo dos homens, ele não rima, ele só bava Hum, hum, porque tô no no cu, a minha cura, mas eu não sei de mata Hum, 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 hum É que o mando vai, tu, é sem brincadeira, é sem pitbull, tá andando de coleira Ah, essa rima é ultrapassada, com a agenda, aperta o ótimo F5 Felizão tá lotado, eu não tô bolado, rima no trap, tu mexe o bumbum Nunca se o papo de Alt F4, depois da batalha, meu Alt F1 Eu percebi que se comprometeu, da hora, você se orgulhar de graça de mim Da hora, você se orgulhar que se ameaça mesmo, você perdeu Sem maldade, vai se fuder, faço de fato R.A.P Você é muito lixo, vai se fuder, perdi o valor do cara, mas não perdi pro C Você tá se gabando, pelo que o dia ganhou, pelo visto você perdeu, tava no olho da sua marra Maluco, sem maldade, papo reto, em cima desse beat você me desanima A única vez que você ganha o batalho aqui do dela foi no teatro que você beijou a mina E eu te acerto em quatro banhos e você só acertou uma Bota o pole intenso, principando, dança, você não sabe rimar, rebola sua vagaputa Bota o pole intenso, etc O que é isso? 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 O que é isso?